O meu pai vai fazer uma live pra vocês hoje Agora vai lá no quarto que vai fazer a live, tá? Tá bom, tchau, pai, vai embora Beijo E aí gente, boa noite Boa noite pra vocês todos aí Mais uma live hoje aqui com vocês Semana Construindo Segundeiras de verdade E eu quero ouvir aí de vocês Quem é que já assistiu a aula 2 hoje Digita aí eu Vamos ver quem é que já assistiu a aula 2 Valeu, Gênesis Aula Mundim tá aqui, ó, Patrick Valeu, Shirley Gente, é o seguinte Ó, o Marquinho assistiu Valeu, Marquinho Valeu, Mundim Ó, Mundim é de Jequeri Minas Gerais Ó, o Marcos assistiu também Marcelo assistiu A galera tá toda aí, hein Chique demais, gente Eu quero saber de vocês aí Vocês sabem de quem que é aniversário hoje? Um dos segundeiros mais top do Brasil Vocês sabem quem que é? Valeu, José Roberto Ó Fala noite, Thiago Vocês sabem de quem que é aniversário hoje? Qual o segundeiro? Vamos ver se vocês estão por dentro Diz aí, galera Se vocês não souberem Eu vou fazer um solinho de uma música aqui pra vocês Tentar adivinhar Já acertaram, ó Gênesis acertou Boa noite, Elenir Tá sumido, hein A galera falou Matias, né Mas é o Mato Grosso É isso mesmo Mato Grosso é o Matão Tá fazendo aniversário hoje E hoje a gente vai aprender essa música aqui A segunda voz dessa música, tá Memória Memória ou Memórias? Memória É Memória Sem um S No singular Não tem plural A gente vai aprender hoje Beleza? Então, galera É o seguinte Antes de qualquer coisa Eu quero reforçar pra todo mundo aí Quem é que não assistiu ainda A aula 2 Já tá liberado desde hoje Às 8 da manhã Então, o pessoal que tá aqui no Facebook Tá aqui em cima na descrição da live O link pra vocês assistirem O pessoal aqui do Instagram Tá lá no link da bio Corre lá Que ainda dá tempo de assistir Beleza? E lembrando Que reforçar vocês Que ó Se você ainda não assistiu A primeira aula Então assiste Tá bom? Assiste primeiro Pra depois você assistir a segunda É uma sequência Tá bom? É uma sequência Se você pular aí Não vai rolar É tipo uma série Tipo, você tá assistindo a Netflix Vai pegar a série do meio pra frente E não vai ter sentido nenhum Então, tem que ser Tem que assistir a primeira Depois assistir a segunda E eu acabei de gravar A aula 3 pra vocês Que vai ser nessa sexta-feira Que tá top demais Vocês vão gostar Eu já gostei muito do resultado Vocês vão gostar também E quem é que tá assistindo lá Eu peço pra vocês Pra comentar Pode comentar Diz o que vocês achou Que se gostou Se não gostou Pode falar lá também Dar a opinião de vocês Beleza? Tamo junto Uma outra coisa Que eu quero falar pra vocês Antes da gente aprender a música também Eu já vim Eu vim falando aí Já desde segunda-feira Falei segunda Falei ontem Vou falar hoje também Sobre o sorteio aqui Do bonezinho Top demais Olha o pessoal do Facebook Tá com a imagem bem legal Olha só Só que eu não vou sortear esse não Porque esse é meu Vou pegar aqui pra vocês É um bem similar É um bem similar É esse aqui Instagram A diferença desse pro meu É que a aba é preta E ele é furadinho aqui Então o pessoal aqui do Facebook Beleza? Por dentro gente Forrinho de cetim Top Topíssimo Topíssimo Entendeu? Então Eu dividi da seguinte forma No sábado Eu vou divulgar O sorteio Tá bom? Pulseirinha também A pulseirinha Eu já mostrei pra vocês Olha a pulseirinha Então A pulseirinha E o boné Deixa eu ver Eu vou sortear O pessoal aqui do Facebook Vou fazer um sorteio Aqui pra galera do Facebook Vai ser o boné E a pulseirinha Beleza? Aqui pro pessoal do Instagram A camiseta Segundeira Raiz Também Camiseta Polo Top também Pessoal do Instagram No sábado Eu vou divulgar O sorteio pra vocês Fique de olho Pra vocês participarem Beleza? Meu amigo Ângelo Máximo Da dupla Ângelo Máximo Leandro Acabou de entrar aqui E aí? Um dos melhores Violeiros De toda a região É nós Ângelo? Deixa eu ver se tem Mais uma coisa aí Gente Quero te falar pra vocês Bom Por enquanto é só Então a música Que a gente vai aprender hoje Deixa eu ficar mais confortável É a música Memória Do Mato Grosso Matias Pra quem não sabe Essa daqui A minha memória Reprisa você Tal qual uma tela Beleza? Pra quem não sabe Muitas das músicas Do Mato Grosso Matias O Mato Grosso Entra cantando Em primeira voz No comecinho ali E quando chega o refrão Ele cai pra segunda E o Matias Entra pra primeira E nessa música O Mato Grosso Entra aqui A minha memória Reprisa você Tal qual uma tela Mato Grosso Aí chega aquela parte Um pouquinho mais alta Apaga as luzes E vejo Já é o Matias Então quer dizer Ele fez O Mato Grosso Fez a primeira voz Numa parte Depois entrou o Matias Fez a primeira voz Numa outra parte E depois vai vir um refrão Que onde o Matias Tá na primeira E o Mato Grosso Na segunda E essa parte É que a gente vai aprender O Fernando Perguntando qual o tom Da música É Ré Eu não sei se na gravação Original é Ré Mas tem um CD acústico É o CD de 25 anos De carreira Do Mato Grosso Matias Que CD sensacional Só os sucessos dele Em voz e violão Então nessa versão Tá em Ré Nesse CD tem essa aqui Tem aquela Irmãos de Sangue Um pai de família Por ser operário Tem Tem né Lembrar o sol O C mentiu O que mais tem lá Porque será que só agora Foi só Gente Só moda boa Em voz e violão É top demais Então nessa versão Desse CD A gente vai fazer em Ré maior Beleza Foi pensando em você Foi pensando em você Tem também O Patrick tá por dentro Bom demais Então gente É o seguinte A segunda voz Entra aqui Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Agora nessa parte Eu te quero Como for Essa parte Eu te quero Como for É a voz uníssona Pra quem não sabe É a mesma voz Primeira e segunda Faz a mesma voz Certo O que a primeira faz A segunda também faz Olha o Marcelo falando Volta amor também Ao entrar em meu quarto Em silêncio Tem nesse CD também Vai lembrando aí gente Que eu vou Lembrando também Esse CD Eu sei decor E aí gente É o seguinte Então Entre o sonho O sonho Mais lindo Desculpa Eu te quero Como for Então essa parte É o uníssono Vou só lembrar de novo Esse trechinho Porque eu acabei Me perdendo Aqui ó Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Uníssono agora Eu te quero Como for Certo Então É a segunda voz Nesse trecho E no finalzinho Da frase É a voz uníssona Primeira e segunda Junta Beleza E agora A outra parte Pois enquanto Eu estiver sonhando Estará Comigo Agora aqui Já tem um níssono Entre o sonho O sonho Mais lindo E na hora do É viver esse amor É viver esse amor Aí já é a segunda Gente É uma loucura É uma loucura Então ó Pois enquanto Segunda voz Pois enquanto Eu estiver sonhando Estará Comigo Segunda voz Beleza Agora vai entrar A uníssona Entre os sonhos Entre os sonhos O sonho Mais lindo Segunda voz E agora vai entrar A Desculpa A uníssona Vamos de novo Só pra não confundir É segunda voz Entre os sonhos Pois enquanto Eu estiver sonhando Estará Comigo Agora vem a uníssona Entre os sonhos O sonho Mais lindo Agora a segunda É viver esse amor Bom Eu vou cantar pra vocês O refrão inteiro Que só tem Primeiro e segundo Só tem no refrão Então eu vou cantar pra vocês O refrão inteiro Então o que eu fizer aqui É o que o Mato Grosso faz Eu já dei os detalhes De qual parte é uníssona De qual parte É a segunda voz mesmo Então Eu vou deixar aí Eu vou cantar inteiro Que o que eu fizer É o que o Mato Grosso faz E hoje eu quero pedir Mais uma vez pra vocês Pra compartilhar Gente Compartilhei Onde foi recorde Deu 700 pessoas No pico do Facebook O pessoal do Instagram Também deu 30 pessoas Muito bom Agradeço demais Continua compartilhando Beleza? Ó o Fernando falando Ponto de chegada Ponto de chegada Nesse CD não tem Fernando Mas é top também Essa música Ó o Mundinho Você podia fazer um CD Só de segunda voz Pra gente Com várias músicas Ó a ideia é legal Hein Mundinho A ideia é legal Vou anotar Essa daí Ó o Anderson perguntando Unissa É unisona Tá? Unisona É duas vozes Tá? As duas vozes Cantam a mesma música Aliás As duas vozes Cantam a mesma melodia Então Vamos lá então Vou fazer inteiro Aí pra vocês Tá? Vem 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 Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto Eu estiver Sonhando Estará Comigo Entre os sonhos O sonho Mais lindo É viver Esse amor Fiz uma vez Pra vocês Então Vou fazer Mais duas vezes Beleza? Qual que é o matuto Patrini faz a introdução Do matuto Essa aqui Acho que é essa Eu acho que é essa Vamos tirar o foco Vamos lá Vamos fazer a segunda voz Da música Memória Vocês começam a lembrar As modas top Eu fico todo empolgado Então vou fazer mais duas vezes A segunda voz da música Memória Para a galera Para a galera que está chegando agora A live vai ficar salva Mas eu peço que vocês compartilhem A live fica salva aqui Beleza? Compartilha bastante Vem 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 Que seja em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará Comigo Entre os sonhos Do sonho O mais lindo É viver Esse amor De novo Vem 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 Que seja em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará Comigo Entre os sonhos Do sonho O mais lindo É viver Esse amor Pode mais gente? Ó então A segunda voz da música É essa daí Depois eu vou fazer Mais umas vezes Para vocês aí Mas agora eu quero Reforçar mais uma vez Vocês aí Primeiro eu quero Perguntar galera Quem é que assistiu A aula 2 hoje aí Da semana Construindo Segundeiros De verdade Vamos lá Matias Fala Matias Eu quero saber Quem é que assistiu aí A aula 2 Se você comentou Alguma coisa O que vocês acharam Tá legal Estão gostando Pode falar Pode falar Pode falar Vamos trocar ideia E aí Mudim Gevanildo Alvan Eduardo Fala moca 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 Matias O Anderson Se assistir metade Vim pra cá Beleza Antes Depois você assiste lá E deixa o seu comentário Tá bom? Pode ficar à vontade lá E ó Avisando vocês Que eu já gravei A terceira aula hoje Tá top Top demais Vocês não podem perder Na sexta-feira Tá bom? Eu gostei demais Do resultado Eu quero que vocês Vão lá Assistam E Deixe o seu comentário Lá também Tá bom? Ó Pra quem não assistiu Na aula de hoje Tem Tem um material de apoio Dá pra vocês Fazer o download E estudar E na aula 3 Vai ter mais Dois Dois Áudios Pra vocês Fazer o download E estudar também Beleza? Hoje foi A gente aprendeu A cantar a segunda voz Junto com a segunda voz Isolada Certo? Que é uma das coisas Que tem no método IPC Isolar, praticar e cantar E na aula de sexta-feira A gente vai aprender A fazer a segunda voz Junto com a primeira Então ó É nóis hein? Ó o Douglas perguntando Se eu faço a segunda voz Em cima da primeira Do jeito que eu tô fazendo aqui Ou se eu faço a segunda voz Em cima do violão Aqui eu tô fazendo Com o violão mesmo Viu Douglas? Sem a primeira voz Não tem nada Assim Eu não tô ouvindo nada aqui É só no violão mesmo Tipo assim Vou fazendo aqui Mas Com a primeira voz Eu consigo me guiar mais Tem uns que tem dificuldade Em fazer a segunda voz Junto com a primeira Principalmente quem tá começando Mas depois que você acostuma Você consegue fazer Tanto com a primeira Ou sem a primeira Gente Ó Então reforçando mais uma vez Deixa eu pegar aqui pra vocês O pessoal do Facebook O pessoal do Facebook Sábado eu vou divulgar aí O sorteio desse boné Com essa pulseirinha Ó Deixa eu mostrar a pulseirinha primeiro Pulseirinha Segundeiro raiz Pulseirinha não dá pra ver muito bem Porque ela é pequena Então aqui não dá pra ver Mais o boné Tá? Pessoal do Facebook Esse aqui tá gente Top Olha por dentro O setinho Sábado Vou divulgar pra vocês O sorteio desse boné Dessa pulseirinha O pessoal do Instagram Vou fazer o sorteio De uma camiseta dessa aqui Beleza? Camiseta do Segundeiro raiz Fica de olho Sábado É o que vai rolar Esse sorteio Vocês precisam fazer Tudo certinho Pra poder participar Senão não vale Alô Luciano Que tom Entrei agora pro senhor É ré Luciano já tá na primeira turma Do curso Segunda Voz na Prática Luciano Tom É a versão Daquele CD acústico Do Mato Grosso Matias Beleza? E Lembrando vocês também Sobre a aula Que saiu hoje Às oito da manhã Hoje foi a segunda aula Certo? Quem não assistiu Corre lá pra assistir O link Pra quem tá no Instagram Tá lá na bio Pra quem tá aqui no Facebook Tá fixado aí Na descrição Da live Mas se você ainda Não assistiu A segunda aula Não Então Aliás Se você ainda não assistiu A primeira aula Não assiste a aula de hoje Tá? Clica no link aí E vai na primeira aula Lá em cima tem um Negocinho escrito assim Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 3 não tá liberada ainda Tá liberada a aula 1 Aula 1 e a aula 2 Então assiste a aula 1 primeiro Depois você assiste a aula 2 Aí sexta-feira Aula 3 que tá off-let Terminei de gravar hoje Tá top demais E é uma sequência Gente Não vai assistir Uma aula sem Assistir a segunda Sem assistir a primeira Assistir a terceira Sem assistir a segunda Ou a primeira e tal É como se fosse Uma série mesmo Tá? É uma série Tá? Como se você estivesse assistindo Uma série da Netflix Então vai na sequência E lembrando mais uma vez Essas aulas vão expirar No domingão Fica domingo até Meia noite aí Beleza? Depois elas não tem mais Já aproveita Assiste lá Já faz o download Do material pra vocês Continuar estudando Mesmo que não tenha aula Mas vocês vão fazer o download Dos áudios aí E vão ficar pra vocês aí Tá joia? Valeu Anderson Obrigado viu? Então galera Tá aí o recadinho dado E eu vou Cantar mais uma vez aí A música Memórias Pra vocês aí Lembrando que a live Vai ficar salva Mas eu peço que vocês Compartilhem Tá? Ah ô Anderson Deixei expirar não Então vamos lá Vou fazer mais duas vezes Pra vocês aí Tá? A segunda voz da música Memórias Memória Deixa eu só explicar Mais uma vez pra vocês O que que acontece Pra quem não pegou Comecinho O que que acontece aí Na segunda voz Dessa música Primeiro Mato Grosso No começo Entra cantando A minha memória Reprisa você Né? Ele entra cantando Em primeira Sozinho Depois o Matias Faz a primeira voz Também nessa parte aqui Sozinho Apago as luzes E deixo a porta Na frente encostada Então cada um faz Um trecho em primeira voz Aí quando chega No refrão Tem primeira e segunda Mato Grosso Na segunda Matias na primeira Beleza? E Aí eu vou explicar Agora o que acontece Na primeira e na segunda voz Depois eu venho E canto pra vocês Então a segunda voz Vai entrar aqui Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Agora vem a voz Uníssona Eu te quero Como for Então essa parte É a primeira e a segunda Fazendo as mesmas vozes Tá? Então a gente chama De uníssona Beleza? Agora a segunda parte Segunda voz Pois enquanto eu estiver sonhando Estará contigo Agora vem Voz uníssona de novo Entre os sonhos O sonho mais lindo Agora cai pra segunda É viver esse amor Tá? Vai ficar gravado aqui Depois vocês voltam aí Pra ver Beleza? Mas agora O que eu fizer agora Do começo ao fim É o que o Mato Grosso faz Beleza? Faz o solo dela Ao Douglas Vou mostrar o braço do violão Pra vocês Opa, desculpa aí Que eu bati o pé No pedestalzinho aqui O pessoal do Facebook Vou mostrar O braço do violão Pra vocês Na hora do solo Aqui, tá? Acho que dá Pras duas Aqui, beleza? Não é uma aula de violão Gente, mas vou fazer O solo pra vocês Beleza? Então vamos lá Gente, vou cantar Mais duas vezes Pra vocês aí Tá? Segunda voz Dessa música A live vai ficar Salva Depois vocês Manda ver aí Onde eu acho Desse violão seu? Martin Martin Ó, esse aqui é um Taylor Tá? Pra quem não sabe É um dos violões Mais top que existe aí Pode ter certeza Esse aqui é um 214E Mas tem uns Tem uns Taylor Que é Nossa, fenomenal também Esse aqui já é muito bom Muito bom mesmo Vamos lá gente Vem 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 que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará comigo Entre os sonhos O sonho O mais lindo É viver Esse amor De novo Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará Comigo Entre os sonhos O sonho O mais lindo É viver Esse amor Ó demais Vai ficar salvo aí pra vocês Gente O Anderson tá perguntando Se eu tô usando Corda 012 Ô Anderson Não Essa aqui é 010 Cara Vou falar um negócio Pra você Eu usei muito tempo 012 Com o tempo Foi me cansando Doendo minha mão Mudei pra 011 Cansou também E eu tô na 010 Agora Acho que daqui uns anos Vou pra 09 A gente vai ficando velho Vai perdendo as forças Galera Tem alguma coisinha Pra perguntar aí Sobre a aula de hoje Construindo Segundeiros De verdade Pode perguntar aí Fica à vontade Vamos usar esse tempinho Agora pra trocar uma ideia Beleza A aula já foi O Rodrigo Destramelou Uma brama Destramelou Foi boa Quem sabe O que é tramela Você sabe O que é tramela Olha o Eduardo Perguntando Quem faz primeira É mais fácil Aprender segunda Eduardo Se a pessoa já sabe Fazer bem a primeira Com certeza Ela vai ter uma facilidade Mais pra fazer a segunda Mas não quer dizer Que a pessoa Que não consegue Ainda fazer uma primeira Legal Não quer dizer Que ela não vai Aprender a fazer a segunda Ela também consegue aprender Ó o Anderson Perguntando Se tem sexta Provavelmente Intervalo de sexta Na menina da porteira O Anderson não Menina da porteira Intervalo de terça Intervalo de terça Na música inteira Olha lá O Marcelo sabe Que é tramela Fecha da janela Vamos ver o pessoal Aqui no Instagram O homem é diferente Não tem paciência Ah paciência aqui Rapaz do céu Mesmo cara Que tem paciência Mas às vezes A gente sai fora do cabo Também Ninguém é de fé Ah lá Mesmo que Fechadura antiga É isso mesmo Gente pode falar aí Sobre a segunda Sobre a segunda aula De hoje Quem é que assistiu aí Tá É a segunda aula Da semana Construindo Segundeiras Verdades Quem deixou Comentário lá Eu já respondi Provavelmente Os últimos Agora eu não consegui Responder ainda Mas Eu tô respondendo Todo mundo lá Tá Fica à vontade Se você tiver que perguntar Alguma coisa Sobre a aula de hoje Pode perguntar também William Uma pergunta Você já tem a segunda voz Definida Ou você modula De acordo Com a primeira Que está cantada Vamos que duas Que duas primeiras Cantem no mesmo tom A segunda é sempre a mesma Ou você faz modulação De acordo com cada uma Ô Marcelo É o seguinte É Quando você domina A segunda voz Depois de um tempo Que você consegue dominar bem Né É Você consegue fazer Vários desenhos diferentes Segunda voz Na mesma música Tá Eu faço a segunda voz Conforme a primeira Tá As dinâmicas O bom quando você domina A mesma segunda voz Que você consegue usar As mesmas dinâmicas Que a primeira voz Tá fazendo Um exemplo Se o cara canta Cacetado De primeira Você tem que entrar Cacetando também De segunda Se ele canta mais suave Você já tem que Suavizar também Tá Mas o importante De tudo É você aprender A melodia Aprendeu a melodia Da segunda voz Beleza Aí depois você vem Com o tempo Né Depois que você vem Dominando Você vem É Tendo O controle total Da segunda voz Beleza Olha galera Aqui no Instagram Faz um trecho Do retrato de mãe Uu rapaz Eu não lembro Da letra dessa música Não né Te encontrei Nos meus guardados Todo dia Na fotografia Eu não lembro Da letra Cara Mas eu sei cantar ela Mas eu não lembro Da letra Olha o Divaldo perguntando Pra fazer segunda voz É preciso treinar muito Oi Divaldo Qualquer coisa Que você for fazer Pra você chegar A perfeição Ou pelo menos No máximo Chegar no seu Tipo assim No seu limite mesmo No máximo No máximo que eu consigo De perfeição Cara Tudo você tem que treinar Muito Certo Mas cada um Também tem o seu Nível de dificuldade Cada um tem um tempo Pra estudar Mas quanto mais Você se dedica Mais você consegue Evoluir Beleza Olha o Mundinho Amanhã tem alguma coisa Pra nós Mundinho Amanhã não tem aula Então a aula de hoje É pra vocês estudarem Hoje estudarem amanhã Amanhã não vou fazer live Porque amanhã tem show Quinta, sexta, sábado e domingo Tem show Tem cinco shows De quinta pra domingo Então não vai ter live Beleza Willis Ó Alex Willis Você curte seguir Um padrão Ou seja Fazer sempre original Ou curte fazer Algumas durvaladas Colocar sua característica Ó Eu gosto das durvaladas Também Pra quem não sabe Durvalada aí A segunda gosta do Durval Ele é Embaçado Embaçado mesmo Gente Mas assim Eu gosto muito Do original da música Sabe Eu gosto de seguir Um pouco o original da música Se eu achar que deve mudar Algum trechinho ou outro Eu mudo Pra poder dar uma mudada Uma enfeitada e tal Mas eu não gosto De ficar enfeitando muito Pavão não Tá Pra mudar totalmente não Porque tipo assim Essas músicas Principalmente os clássicos Eles já foram produzidos Por grandes produtores Estão sendo cantadas Por grandes intérpretes Então eles já deram Meio que o máximo deles Pra deixar legal Então você tem que tomar cuidado Também mudar aí As As melodias aí Mas não é regra Quem quiser mudar Pode mudar Fica à vontade Quem não quiser mudar Não muda Isso é uma coisa de cada um Mas eu tenho O meu cuidado Com essas coisas aí É verdade Quem sabe fazer segunda Também sabe fazer primeira É verdade Muito verdade E também é verdade Que tem muita gente Que faz primeira E não sabe fazer segunda Beleza Galera Seguinte Tem muita pergunta aqui Nossa Aqui no Facebook Tem uma cacetada Eu não consegui acompanhar Deixa eu ver Alguém do Facebook Deixa eu pegar Meio aleatório Aqui Ó Fernando Eu sou primeira voz E não tinha Nem noção De como é fazer segunda Já aprendi um pouco Depois conheci o seu canal Pretendo aprender Muito mais Valeu Fernando Muito obrigado Fico muito feliz Em estar ajudando E saber que realmente Vocês estão conseguindo Assim como você está Mandando essa mensagem Aqui Esse comentário Tem muita gente Que manda pra mim também Tá Eu fico muito feliz Em saber disso Muito obrigado mesmo Galera A outra Perguntou também De pagode em Brasília Tem quase intervalos Gente Eu acho que é só terça É assim Não dá pra saber exatamente Se eu tenho que pegar a música E analisar nota por nota Certo Só de ouvido É ver que intervalos que usa Mas tem música Que a gente precisa pegar A nota por nota Mas geralmente Tenho certeza Que uns 70% Dessa música É só intervalo de terça Galera Então beleza Reforçar vocês mais uma vez Que a aula 2 Saiu hoje Às 8 da manhã Então Quem não assistiu O link Tá na bio Pra quem tá no Instagram Pra quem tá no Facebook Tá aqui fixado Na descrição da live Vai lá Assiste a segunda aula Que tá top Mas só assiste a segunda aula Se você ainda não assistiu a primeira Caso você não assistiu nem a primeira Clica nesse link aí também Que vai tá lá em cima No topinho No topo assim Aula 1 Vai tá lá Aula 1 Aula 2 Aula 3 Assiste a aula 1 primeiro Depois você vai pra aula 2 Sexta-feira vai sair a aula 3 Vai tá liberada aí E eu terminei de gravá-la hoje Que tá top demais Top, top Muito bom Então É uma sequência tá É uma série É uma sequência Não assiste a segunda sem a primeira Não assiste a terceira sem a segunda E assim por diante Vai na sequência Deixa o seu comentário lá Que eu vou tá respondendo Beleza E Mais um detalhezinho Sobre o sorteio do boné E da camiseta E da pulseirinha Pessoal Do Facebook Deixa eu ver se eu tô Se eu não tô enganado É Pessoal do Facebook Esse boné E essa pulseirinha aqui Beleza Pessoal do Instagram Essa camiseta aqui Segundeiro Raiz Tá jóia Gente Muito obrigado aí pra vocês Estarem aqui comigo Muito obrigado pra quem Participou das aulas E vai participar de sexta-feira Tamo junto É nóis É Não vai ter live amanhã Tá Não vai ter sexta-feira Ó Vou adiantar pra vocês Que vai ter live domingo à noite Beleza Posso esperar vocês aqui Então Quem é que vai tá comigo Aqui domingo à noite Isso aí Vou tá meio cansadão Depois de cinco shows Mas nós estamos juntos aí Vamos ver quem é que vai Vem domingo comigo Isso aí pra mim Ó O Márcio acabou de entrar Márcio Tá acabando Márcio Opa O Rodrigo vai tá domingão O Braga também Velci Rapaz tem uns nomes difíceis Velci É Velci ou Velci O Willian vai tá também O Anderson Antônio Renato Boa demais gente Obrigado Obrigado vocês estarem aqui Tamo junto tá Obrigado pelo predicamento de vocês Compartilha aí tá Marca seus amigos aí Que é nóis Valeu gente Valeu Marquinho Valeu Samuel Valeu Dalvan Vamos ver demais Vai lá Valeu Márcio 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 já falou Faz tempo que tá aqui É nóis Obrigado mais uma vez O Luciano disse que vai tá embriagado Então vai ser bom demais Tchau gente Obrigado Valeu Beto Valeu Dair Tamo junto Até a próxima hein Ó não esquece Aula 2 hoje Amanhã Sexta-feira É nóis Tchau 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 Tchau